Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera. Vamos acabar com isso aqui, vande. Agora, valendo. Oh, parece que a Croácia cresceu. É, lá embaixo pode esquecer, não tem nem o que fazer. Tá conseguindo segurar essa Itália aí? Parece que ela tá passando o carro. Ah, não tem o que fazer ali. Pegaram muito a frente de batalha, cortaram tudo por trás, eu abandonei aqueles caras. Não, a Itália é do seu lado, lá na França. Ah, eu não faço ideia, é tudo verde, deve estar certo. Parece que você não tá nem preenchendo a front lá. Certeza que tá tudo verde? Não sei. É, o Aya sabe o que faz, confia. Nunca deu errado, né? Pode falar. É. Tô nem vendo ali o que eles estão fazendo. Vamos avançar nos caras aqui. Tô emborsando com os carinha aí, lá perto da Holanda. Acho que vai ficar menos feio. Confia. Cara, eu tô treinando um exército lá no Brasil, pra poder conter aquela maldita invasão naval que eles fizeram lá. Nada a ver. Vai entender. Nossa, tá muito, nega. Credo. Ah, tá sucio. Velho, dá pra parar de empurrar? Pelo amor de Deus. Vamos. Aqui. Fica ali, GG. Ei, GG. Ei, GG. Ei, GG. Ei, GG. Essa é a sua. Mas querendo que vocês emborsaram aí em cima dos alemães, isso já quase já era. Perto da Suécia. Aliás, vários lugares aí deles quase já era. Aqui é? Sei. É que o Lehmann capitulou? Não. Mas tranquilo aí. Pupite. Pupite. Onde que ele tinha pupite? Lá em cima. Tem uns navios seus ali, entrando em batalha ali, ó. É... Deve estar ganhando. Pupite. O Void, a Itália tá entrando, não sei aí, bicho. Lá naquele lugar que eu falei. Não tem exército nas frontes. Ela tá entrando free. Um, dois, três, quatro, seis, seis. É, eu vou clicar tudo aqui e depois eu desfaço. Esse jogo precisa ter mais maneiras de evitar micro. Ah, legal. Selecionei tudo errado. Ah, é esse botão, né? Por isso que não tava aí. Não tava. Não tava. Vai aqui na Itália. E aí, tira os caras que estão errados. E aí, a Flávia e o Hugo... Por isso que eu... telling... Go! nunca errou estou vai Thalia vai, vai, vai para os cafundel tá foda isso aqui é a gente fazer luta com a Itália e os soviéticos e os alemães de boa quantos soviéticos tem aqui de velho só tem mais uns 600 exércitos fora isso alguém fala para Polônia parar de treinar exército merda e me dá guarda o manpower então assim que você descobrir como faz essa merda aí e me avisa porque a China velho, eles não param aham aqueles exércitos que ficam na China não tem o meu ali naquela região inteira é as merda que eles ficam mandando ali e ainda fica ganhando mais score com essa bosta aí o 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 caramba torritos o 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